E aí vem essa coisa de temperos também, né? Muita gente agora... E aí eu entro no gancho de temperos e especiarias e chás em vaso. Como é que tá esse mercado agora? Parece que tá o pessoal curtindo pra caramba, né? Ah, porque na realidade hoje com essa questão das pessoas é quererem uma alimentação saudável e também uma medicação natural. Todo mundo hoje tenta sair dessa medicação controlada e tentar ir pra questão dos chás e volta ao passado novamente. A natureza cura, né? Na realidade, 90% das medicações, elas são tiradas da natureza, de chás, de ervas, é dali que a indústria faz o comprimido, enfim. Uma série de outras coisas, óbvio, mas muita coisa vem da natureza, né? Então, os chás, as ervas têm realmente essa parte dos temperos, né? Eu tenho feito muita horta, tudo tá voltando na realidade, né? E é muito bacana porque a gente explica pro cliente como porque a maioria deles quer ter uma horta, mas não tem noção de como nem usar aqueles temperos na alimentação. Então, assim, o Gustavo, que é o meu marido que é biólogo, ele me ajuda muito nessa questão de estar explicando pro cliente sobre os temperos, sobre como tá usando, né, aqueles legumes e como cultivar. Uma coisa que a gente sempre fala muito, por exemplo, a horta, a gente plantou, ela tá bonita, tudo. Não adianta só você jogar água. Você tem que ir lá, você tem que afofar a terra, você tem que colher, o legume precisa, a verdura, ela precisa ser colhida. Se você não colhe, ela estraga, entendeu? E aí você vai ficar com aquela horta feia. Então, quando você tá sempre colhendo, você tá sempre replantando, afofando a terra, adubando, você sempre vai ter alimentos saudáveis ali. É esse o mal que eu sempre faço com o manjericão. Eu acho tão bonitinho quando ele dá aquelas florzinhas, tudo tem que tirar aquilo, né? Tem que tirar, né? E eu sempre deixo a planta vai embora, tem que replantar. Aí você tem que matar, ela morre, né? Não tem jeito. Ai, meu Deus. Não, e isso que você falou é legal. O Gustavo é um cara que manja muito de planta, né? Então, essa conexão que vocês têm é muito bacana, né? Pelo fato de você ter tanto uma consultoria biológica ali, quanto a visão estética da coisa, pelo teu ponto de vista também, né? Sim, e ele ajuda muito na questão de identificação de pragas, sabe? O tratamento com herbicidas, e ele tem toda essa questão biológica mesmo, né? Que a empresa conta hoje com essa demanda. Então, é bem bacana. E aí E aí E aí E aí